Seja muito bem vindo ao canal terraplana evidências título do vídeo de hoje a terraplanistas e o sistema financeiro eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tava conversando com um amigo no privado no whatsapp e assim eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não gosto que os meus primeiramente eu divulgo a terra plana porque eu não gosto que os meus amigos têm uma má compreensão da natureza então eu já divulgo a terra plana por isso mas eu também não gosto que esses mesmos meus amigos estejam aí tudo lascado endividado né pedindo ajuda puxa vida né então o que adianta de ser terraplanista ter recebido essa bênção do criador na ele ter libertado do establishment científico mas ainda você estar escravo do establishment financeiro tu tem que sair da matrix tem que sair de toda matrix né então assim quem me acompanha nos grupos sabe eu não dou conselho para ninguém não não eu não eu sou assim não sei porque mas sei lá eu acho que não todo mundo é adulto eu não sou melhor que ninguém para estar aconselhando o outro outro né outras pessoas a gente pode dar umas dicas né mas conselho sei lá eu acho eu acho legal aí mas dicas eu acho sempre de grande valia né então assim meus irmãos o que a gente vai fazer primeiramente né vamos aqui para a dica número um deixa eu ver aqui hoje em dia tu abre o youtube pato vai ali no teu canal tu gosta ali né nos canais tu gosta de assistir os vídeos pá tento bairro assistir esse vídeo aqui já aparece ali uma propaganda aparece ali um picareta te oferecendo vem aqui clica aqui nesse botão faço curso comigo vou te ensinar a ser um milionário e que não sei o que e blá 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 né assim como que uma pessoa que quer ter dinheiro vai tá dando dinheiro para outra pessoa o dinheiro tem que ficar contigo saca aí que já tem algo de errado nessa isso é golpe dos caras pô né eles querem te passar a perna mesmo né é muito estranho né esse negócio aí a pessoa que está bem na vida mas tem que dar dinheiro para outra pessoa você não cola por isso aí é para mim esse cara se juntar tudo preso né então lascando um monte de gente aí né então seguinte o que que eles oferecem né a investir em tesouro direto bolsa de valores ações a cdp fundos de investimentos e blá 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 isso aí faz tudo parte do sistema financeiro né de quem quem é o dono do sistema financeiro você sabe eu vou te mostrar aqui que o nosso irmão joão falou a bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã o nosso irmão joão falou no livro um aqui o capítulo 5 olha que ele falou aqui né sabemos que somos de deus e que o mundo todo já sobre o maligno o mundo jaz do maligno mas ele não tá se referindo aqui a a estrutura física do mundo né os mares os oceanos as montanhas o domo não não ser de deus ele tá se ele tá dizendo a bíblia tá dizendo que seguinte o sistema o mundo o sistema corrupto é do maligno né e ele sendo dono do sistema financeiro também tudo que é sistema aí os estabelecimento científico financeiro dentre outros ele sendo dono disso qual a arma que ele vai usar contra você é a mentira ele não é o pai da mentira a bíblia também fala isso né então meu amigo como que tu vai querer se dar bem né investindo isso aqui se isso aqui é dele entendeu né esses caras aqui a gente tem que ser humilde né esses caras aqui são muito mais inteligentes que nós nessa área aqui das finanças né a bíblia fala também né que os filhos das trevas são mais astutos que nós não é verdade né os caras são mais são são caros que são ligeiros esses caras são muito malandro né então tem que ser humilde cara né como é que tu vai dar dinheiro para esses caras aqui como não pode fazer isso não pode pelo amor de deus né então esquece essas essas propagandinhas aí né não clica nesses caras que os caras vão te ali vendeu um sonho são são eles são vendedores de sonhos para te arrancar dinheiro né não existe outra não existe outro segredo a não certo guardar dinheiro esse é o segredo para ter dinheiro guardar dinheiro então meus amigos para tu ter dinheiro a primeira coisa que tu vai fazer é a segunda dica que eu tô dando assim tem dívida aí comprou alguma coisa parcelado no crédito pelo amor de deus tu vai pagar todas as tuas dívidas vai pagar todas as todas as tuas dívidas né e não vai fazer mais compras em crédito de hoje em diante tu sempre vai comprar a vista pro resto da tua vida tu nunca mais vai comprar nada parcelado nunca mais tu sempre vai comprar a vista sabe porque é porque tu vai ter dinheiro tu não vai mais estar dando dinheiro no é pra 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 juros aí mais juros no crédito tu vai ter teu dinheiro né então seja radical para ter dinheiro tu não pode ter medo tem gente que nossa não parece um tem tem receio de ser bem de vida nossa você assaltado você sequestrado para com esse com esse medo aí deus o criador te mantém um protegido né então quebra todos esses cartão de crédito aí cartão de débito quebra tudo né não usa banco para que tu tá usando o banco para ter para guardar dinheiro e daí o sistema quebra já era o teu dinheiro né já era o teu dinheiro né a bolha dos estados unidos a época do color aqui né todo mundo que tu tinha dinheiro no banco se deu mal então sistema quebra tudo tá lascado o seu teu dinheiro tem que tá contigo né então meus amigos depois de que tá todas as tuas dívidas nunca mais vão fazer compra parcelada nunca mais a duas compras vão ser sempre à vista né porque daí tu tá com poder financeiro das tuas mãos tá com o dinheiro né o dinheiro não confunda sistema financeiro com dinheiro o sistema financeiro quer roubar a tua bênção que é o dinheiro o dinheiro as pessoas acham que a maioria das pessoas acham aí o dinheiro é do diabo que não sei o que é muito pelo contrário né o diabo ele quer te roubar o dinheiro mas o dinheiro é uma bênção na tua vida com o dinheiro tu pode ajudar um carente pode comprar um presentinho para o teu filho para sua filhinha colocar comida na tua mesa entendeu então as tuas compras sempre são vão ser à vista né por exemplo tu quer comprar um móvel para tua cozinha um balcão ali tu vai chegar na loja tá ali o preço ou eu pago tanto quer ou não quer quer vender ou não quer vender eu pago tanto compras à vista sempre vai ganhar um desconto de no mínimo 10 por cento mas pode ganhar até 15 12 por cento sei lá mas no mínimo 10 por cento tu vai tá ganhando desconto então tu vai tá pagando menos e não vai ter dívida saca não vai ter dívida comprou é teu não tem que tá dando dinheiro todo mês para aquela pessoa ali e assim por exemplo saiu outra dica que eu dou aqui para a ostentação para a ostentação né sai uma marca de celular novo quer comprar já pelo amor de deus né para que o teu celular tá funcionando tá conseguindo ligar tá conseguindo mexer no whatsapp fica com o celular pô não é o meu celular aqui é sei lá essa porcaria que tem uns quatro anos tá funcionando eu não vou comprar outro está funcionando pô porque eu vou comprar outro é só uma marca de carro já quer nossa já já vai lá na financeira já 24 meses 48 meses dívida pelo amor de deus né o teu carro tá te levando onde tu quer para que tu vai comprar outro não precisa de sair não precisa sai sai no shopping nossa tem que passar no mcdonald's né deixa ali 50 60 reais no mcdonald's pô come antes e come em casa como um sanduíche em casa vai sair com fome vai gastar mesmo né comer alguma coisa em casa isso aí olha ali um chocolate tem que comer o chocolate em comprar o chocolate bota no final do mês aí que tu gasta de guloseima e chocolate não alimento é guloseima já sabe o gosto que tempo pra quem vai comprar comer de novo é então bota no final do mês aí tudo que tu gasta com bobagem é um monte de dinheiro no final do mês pode ter certeza que é mais de 100 reais então é mais 100 reais tu vai ter guardado sai com sai com a esposa sai com os filhos tem que ir no mcdonald's cara pega esse dinheiro e faz um churrasco no final de semana faz um churrasco para família no final de semana um saladão de maionese ali bem pegado um churrasco bem gostoso né garanto vai gastar menos e uma refeição muito boa então outra dica que eu dou aqui tá acho que a dica mais importante de todos gastar menos do que recebe gastar menos do que ganha né se tu quer ter dinheiro que tem gastar menos do que tu ganha né pô vamos dar um exemplo aqui ganha ganha aí dois mil reais por mês tá vai gastar mais que dois mil por mês vai vai entrar na dívida de novo vai vai ter que fazer dívida daí tem alguma coisa ali que tá precisando não pode comprar porque não tem dinheiro vai parcelar vai se lascar de novo né então a gaste menos paga as contas fundamentais que a água luz nem telefone hoje em dia não tem conta não existe mais conta de telefone hoje em dia né né tem um whatsapp faz manda mensagem para quem tá gastando toda hora crédito celular né então as contas fundamentais eu pagou ali não não tem outra conta para que vai gastar dinheiro com que né vai no mercado para de dar dinheiro aqui no interior por exemplo né cidade pequena nossa os cara tudo tem conta na mercearia poxa vida né cara ali colocando ali vários dois reais três reais a mais ali que tu nem comprou nada os caras são malandro pô então até alimentação tem que ser comprada à vista né até os alimentos né vai ali vai no mercado compra ali o os alimentos fundamentais arroz feijão massa né e a carne e deu né e é isso né então tu vai ganhar por exemplo tu ganha dois mil reais tá tu não vai gastar os dois mil reais no máximo que tu vai gastar é mil reais e os outros mil os outros mil tu vai guardar tu vai guardar vai guardar contigo entendeu vai guardar contigo não vai tá colocando dinheiro em banco aí comendo taxa isso aí dá com pau né te oferecendo daí chega lá na 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 gerente né sempre uma moça bonita já te oferece lá ai vamos investir em 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 previdência privada não sei o que mais puxa vida né não para com isso aí então tem o dinheiro tem que ficar contigo não tem que tá dando teu dinheiro para os outros para eles estarem usando teu dinheiro e ainda te comprando juros descobriu um peixe por né e daí depois de um tempo tu então é isso nunca mais eu comprar nada parcelar sempre à vista né depois de um tempo também tu não vai gastar mais que ganha por então quanto colocar isso tudo encaixado a vai começar a sobrar dinheiro olha a bênção aí vai começar a sobrar dinheiro né mas além daí eu quero investir outra dica que eu dou o melhor investimento que tu pode fazer na tua vida é comprar terreno né vai para o interior compra um terreno interior depois de um ano e meio dois já vai conseguir comprar um terreno se tu colocar em prática isso que estou falando aqui então vai para o interior compra um lote pô tem tem terreno bom no interior aí por 15 20 30 mil reais tu comprou puxa vida mas um tempo de um terreno né e isso é um investimento que ninguém te rouba como é que os caras vão te roubar um terreno vão entrar lá vão colocar terra num balde levar ninguém te rouba um terreno isso é um investimento seguro né quer comprar um terreno na cidade compre né construir uma casinha em cima ali compra um terreno por 50 mil sei lá 100 mil depois de um tempo de de guardamos dinheiro né constrói uma casa e vende o terreno com a casa por 200 300 mil é um investimento também né mas é melhor ainda do interior por sair das cidades aí eu acho que se colocar o que eu falei aqui em prática cara não tem segredo não tem segredo qualquer pessoa sabe fazer isso né só que se tiver alienada ainda cega no sistema não adianta nada tem que sair do sistema financeiro já saiu do estabelecimento científico sai do estabelecimento financeiro também certo então aí outra coisa esse curso aqui tem que me pagar nada certo então eu acho que é isso né vamos sair literalmente da matrix aí pessoal certo vamos a gente a gente tem que destruir a matrix não ser escravo dela certo então tamo junto e até a próxima tem uma boa vida galera tamo junto valeu